Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DMGunho trazendo pra vocês mais um combo. Troquei a ordem dos vídeos por conta do carnaval, mas sem combo vocês não ficam. Aproveitei o próprio carnaval e assisti o novo filme do Gato de Botas e claro que traria esse combo pra vocês. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, estamos em busca dos 3k de inscritos e vamos pro combo do Gato de Botas. Começando pelas curiosidades, no jogo Shrek 2 é dito que o gato pesa em torno de 25kg, pois é, um gato gigante. Outro interessante, o gato não chama o Shrek pelo nome hora nenhuma, ou ele chama de chefe ou de senhor. Nosso gatito tem várias referências, claramente com o Zorro e o mais legal é que o Antônio Bandeiras, que dubla o gato em inglês, é o ator que ficou muito famoso por fazer o Zorro. E ainda é dito que o gato odeia segunda-feira, igual outro gato laranja também famoso. Pulando para a história dele, a gente sabe bastante coisa de sua infância graças ao primeiro filme solo dele. O gato de botas foi abandonado, mas ainda extremamente jovem já conseguiu chegar até um orfanato na cidade espanhola de San Ricardo, que era administrado por Imelda, que se tornou sua mãe adotiva. Lá, ele conhece um de seus melhores amigos, o Humpty Dumpty, o ovo, que por sinal é quem dá a ele o nome de gato. Junto, os dois passaram a viver altas aventuras com um objetivo em mente, conseguir os feijões mágicos para chegarem no castelo do gigante e assim conseguirem o ganso dos ovos de ouro. Durante essas confusões, o gato acabou salvando a mãe da comandante dos guardas. E para ele ter orgulho do que fez, Imelda deu a ele suas botas, e ele finalmente se tornando o gato de botas. No primeiro filme, vemos uma das aventuras que o gato tem tentando conseguir o ganso dos ovos de ouro. E nesse novo filme, acompanhamos mais algumas de suas aventuras, e claro, ambos valem muito a pena de serem vistos. Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre o gato de botas, vamos começar nosso combo pela raça. E aqui é bem legal porque temos uma raça que é igualzinho ao que seria o gato de botas, que é a raça Tabashi. Lembrando que já estou utilizando do Mordenkine. Como traços sociais, nossos atributos podem ser 1 mais 2 e 1 mais 1, ou 3 mais 1, e vamos em 2 em destreza e 1 em carisma. Vamos ter a visão no escuro padrão de 60 pés. Vamos ter as garras do gato, que a gente, quando fizer um ataque desarmado, a gente vai causar 1 das 6 mais força, ao invés do dano comum, o que já é bem legal e combina. Vamos ter o talento do gato, que vai nos dar proficiência com percepção e furtividade. Outra coisa que combina demais com o gato de botas. E por fim, vamos ter a agilidade felina. Essa habilidade a gente pode simplesmente dobrar nossa movimentação até o final desse turno. E aí a gente pode reutilizar essa habilidade se a gente passar um turno sem se mover. Ou seja, vocês podem usar isso várias vezes, o que é bem legal. Passando para o antecedente, aqui eu fiquei bem na dúvida se eu queria órfão ou herói do povo. Mas depois de assistir esse último filme, acho que fica claro que herói do povo combina mais. Com o Periças, vamos pegar a destrar animais e sobrevivência. Vamos ganhar proficiência adicional com ferramentas de artesão, e aqui fica a critério de vocês, e veículos terrestres, o que é bem legal porque a gente já viu ele dirigindo a carroça algumas vezes. E como recurso, a hospitalidade rústica. Esse recurso vai permitir que pessoas comuns possam nos fornecer algumas coisas mais simples, como moradia, alimentos, informações. Só lembrem de não colocá-las em risco, e eu acho que combina demais porque a gente vê que o povo mesmo adora o gato de botas. Quem não gosta são os governantes e a polícia. Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma. Começando o nosso nível 1, vamos é claro em Ladino, afinal não dá pra dizer que tem classe que combine tão bem quanto essa. Com o Periças, vamos pegar Intuição, Acrobacia, Prestigitação e Performance. Como teste de resistência, vamos ter Destreza e Inteligência. E como equipamento inicial, a Rapieira, que é a arma clássica do gato. Arco curto com 20 flechas, que aí fica a critério de vocês, se vocês querem vender ou não. Armadura de couro, que a gente vai utilizar como sendo o chapéu, o cinto e as botas. Duas adagas, ferramentas de ladrão e o pacote do explorador. Passando para as habilidades e games de fato no nosso nível 1, a gente vai ter o ataque furtivo, que quando a gente cumprir algumas condições, a gente vai causar um dano extra, o que é bem legal. Vamos ter as gírias de ladrão, que eu gosto de simplificar como um novo idioma e combina demais se vocês quiserem utilizar os miados do gato. E vamos ter a especialização que vai dobrar nosso bônus de proficiência, e eu recomendo furtividade e percepção. Passando para o nível 2, vamos ganhar ação ardilosa, permitindo que a gente nos esconda, desengaja ou dispare como ação bônus, o que eu acho que também combina bastante com o gato. Passando para o nível 3, precisamos pegar o nosso arquétipo, e não podia ser outro senão espada Shin, afinal é o que a gente mais vê o gato fazendo. Antes disso, nosso ataque furtivo sobe para 2d6, o que é sempre útil. Vamos ganhar o passo elegante, que quando a gente atacar um alvo, independente de acertar ou não, a gente não vai gerar ataques de oportunidade, o que pode ser bem legal se vocês quiserem bater, sair correndo, ou até mesmo atrair o alvo para algum lugar. Vamos ter também a audácia devassa, que vai permitir a gente adicionar nosso modificador de carisma na iniciativa, o que é muito bom, a gente vai agir primeiro quase todos os combates. E a gente pode causar o ataque furtivo estando sozinho, o que também pode ser bem legal, e a gente sabe que o gato de botas gostava de trabalhar sozinho. Passando para o nível 4, vamos pegar o nosso primeiro aumento de atributo, e vamos aumentar nossa destreza em mais 2. Passando para o nível 5, vamos deixar Ladino um pouquinho de lado e fazer multiclasse para bardo. E aqui a gente vai ganhar várias coisas que combinam demais com ele, e a gente já ganha uma proficiência adicional, que vamos em investigação. A gente percebe bem isso nos filmes. A gente vai ter a inspiração de bardo, que serve para dar um buff para nossos aliados, o que pode ser bem legal. Como truques, preste digitação e ilusão menor, são coisas que a gente pode fazer da agilidade do gato. Como magias, encantar a pessoa e comando, vocês podem usar como aqueles olhos gigantes que eles fazem, que é bem divertido. Falar com animais, que eu acho que combina bem, e risada histérica de taxa, que combina demais com o gato. Passando para o nível 6, vamos ganhar a versatilidade, que vai permitir a gente adicionar metade da nossa proficiência em qualquer coisa que a gente não for proficiente, o que vale para a iniciativa, então a gente com certeza agora vai agir primeiro. Vamos ganhar também a canção do descanso, que sempre que a gente for recuperar pontos de vida durante o descanso, a gente vai poder recuperar um D6 extra. E aqui pode ser bem legal vocês tocarem alguma das músicas do gato. E como magia, passos longos, uma magia que eu acho que combina com ele e a gente ainda pode usar para ajudar nossos aliados. Passando para o nível 7, vamos precisar escolher nosso colégio de bardo. E o que eu acho que melhor combina com as habilidades do gato é o bardo das espadas. A gente vai ganhar a aptidão, que serve como especialização do ladino, e eu recomendo performance e acrobacia. Como magia sugestão, uma outra forma de vocês utilizarem aqueles olhos gigantes para as pessoas fazerem o que a gente quer. Vamos ganhar uma proficiência adicional com cimitarra e armadura média, o que fica a critério de vocês, a armadura leve eu acho melhor, e a arma como foco arcano, que para a gente é bem importante. Vamos ganhar um estilo de luta, e eu recomendo o duelismo, é o que melhor combina com o gato. E vamos ganhar o floreio de lâminas, as habilidades que eu acho que mais combinam com ele e que me fizeram escolher esse arquétipo. Porque quando a gente for utilizar a ação de atacar, a gente ganha 10 pés de deslocamento extra, o que é bem legal. E a gente vai ter 3 floreios para usar. O floreio defensivo, que a gente gasta inspiração de bardo e pode ganhar um bônus em nossa classe de armadura. O floreio cortante, que a gente pode causar um dano extra a outro alvo que esteja a 5 pés desse primeiro que a gente atacou. E o floreio móvel, que a gente pode empurrar um alvo, e se a gente quiser a gente ainda pode colar nele de novo, que pode ser bem legal e eu acho que combina com as habilidades de espadachim do gato. Passando para o nível 8, vamos pegar novamente o aumento de atributo e novamente aumentar nossa destreza para deixá-la no 20. Vamos ganhar um novo truque, que é a zombaria viciosa, que é a cara do gato, muito divertido de usar. E como magia, aumentar a habilidade para a gente ficar ainda melhor fora de combate. Passando para o nível 9, nossa inspiração de bardo sobe para D8, o que é sempre útil. E vamos ganhar a fonte de inspiração, que vai permitir a gente recuperar nossas inspirações em descansos curtos, o que é muito bom. E como magia, dificultar a detecção, coisa que eu acho que não só o gato é bom, mas qualquer gato. Passando para o nível 10, vamos ganhar a canção de proteção. 99% do tempo ela vai ser inútil. Vamos ganhar o ataque extra, podendo agora dar dois ataques por turno, que é bem legal. E como magia, dissipar magia, eu acho que combina um pouquinho, principalmente devido aos acontecimentos desse último filme. Passando para o nível 11, vamos pegar uma nova magia, e eu recomendo movimentação livre para ser que o gato sempre caia de pé. Passando para o nível 12, vamos continuar aumentando o atributo, mas dessa vez vamos aumentar nosso carisma em mais dois. E como magia, encantar monstro, para que nossos grandes olhinhos funcionem em monstros também. Passando para o nível 13, nossa canção do descanso sobe para D8, o que é bem legal. E como magia, dominar pessoa, a gente conseguiu criar olhos tão grandes e tão fofinhos de uma maneira tão espetacular, que a gente pode simplesmente controlar o que aquela pessoa vai fazer. Acho que combina bem. Passando para o nível 14, vamos deixar Bardo para trás e voltar com tudo para Ladino. E a gente já volta com nosso ataque furtivo subindo para 3d6. E vamos ganhar a esquiva sobrenatural, que a gente pode usar nossa reação para tomar metade de todo o dano proveniente de um ataque. O que é bem legal até porque a gente não tinha muitos usos para nossa reação. Passando para o nível 15, vamos ganhar mais duas especializações. E agora eu recomendo Intuição e Sobrevivência para a gente simular as 9 vidas americanas de um gato e as 7 vidas para a gente aqui. Passando para o nível 16, nosso ataque furtivo sobe para 4d6 e vamos ganhar a evasão. Sempre que a gente fizer um teste de resistência de destreza, se a gente falhar no teste, a gente leva metade do dano. E se a gente passar, a gente não leva dano nenhum, o que é bem legal e eu acho que combina bem com gato de botas. Passando para o nível 17, vamos continuar aumentando o atributo e aumentar novamente o nosso carisma para deixá-lo no 20. Eu acho que é o que ele mais tem, é carisma. Passando para o nível 18, nosso ataque furtivo sobe para 5d6, o que é bem legal. E a gente acabou de aumentar nosso carisma, o que deixa essa habilidade bem divertida que é o Penachar. A gente vai usar a Sedução para conseguir alguns benefícios. Se esse inimigo que a gente utilizar for hostil, ele vai ter desvantagem para atracar qualquer criatura que não seja a gente. O que é bem legal e deixa perfeito para você usar em combate. Se você usar uma criatura que não é hostil, ela vai achar que nós somos amigos desde a infância, melhores amigos. Então vocês podem usar isso para várias coisas, como conseguir entrar em algum lugar ou até várias informações importantes. E essa daqui é claramente um uso para o fórum de combate. Passando para o nível 19, vamos pegar o talento dessa vez e vamos com o sortudo. Uma outra forma da gente simular as várias vidas que o gato de botas tem. Passando para o nível 20, nosso ataque furtivo sobe uma última vez para 6d6 e vamos ganhar o talento confiável. Uma habilidade extremamente forte que eu acho que combina demais com o gato e com a sua arrogância e confiança em nossas próprias habilidades. Que sempre que a gente rolar um dado, se a gente puder utilizar nossa proficiência nesse roll, o valor mínimo que a gente tira num dado é 10. E considerando que a gente tem várias especializações, isso daqui vai ser um bônus simplesmente absurdo. Meus combeiros, não esquece do link para o Desenhando Sem Dom. Vale bastante a pena e ajuda bastante o canal se você clicar nesse link aí da descrição. Mas o que quero saber de vocês é o seguinte. Vocês são furries? Brincadeira. Comenta aí se curtiram o combo e preferem o primeiro ou o segundo filme do Gato de Botas. Ele é um personagem bem tranquilo de se fazer no RPG e se encaixa quase que qualquer história. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a bater essa meta. E lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.